Olá, meu nome é Luciana Sampaio, vim apresentar pra vocês a máquina da Nodilar de abrir pasta americana, é um cilindro elétrico, super legal, veio pra facilitar a vida das confeiteiras de Brasília e do Brasil. Olha lá, vou pegar uma pasta americana Dark Color, tem uma pequena porcentagem de pasta flor, tá, nela, e vou abrir só pra facilitar a passagem no cilindro, tá, primeira passagem, olha lá, pronto. Aqui eu tenho rondanas que fazem a calibragem de espessura da pasta e eu vou ligar o motor da máquina, olha, coloco em cima, tiro embaixo e vou diminuindo a espessura até ficar na espessura que eu desejo. Vamos lá, mais uma vez, tá quase boa a espessura. Já tenho uma espessura fina pra abrir, pra cobrir o meu bolo, tenho um bolo coberto com ganache, vou tirar essa paquinha daqui pra facilitar. E vou colocar a pasta americana no meu bolo. Ó, devagarzinho. Com a bailarina, facilita a minha vida. Pra quem já me conhece, minhas alunas, a gente tem um ateliê em Brasília e ministra aulas práticas, tá, inclusive vamos ter aulas práticas pra ensinar o uso da máquina. Quem comprar vai poder agendar uma aula aí, futuramente, que a gente vai ter aulas pra ensinar o manuseio da máquina, tudo direitinho, apesar de ser super fácil. Vou cobrindo, pra que vocês vejam que funciona super bem. Vou tirar o excesso. Meu intuito nesse vídeo não é ensinar a cobrir o bolo, mas sim ver a praticidade da nossa máquina. Vou finalizar. Passa no alisador, pra bolos. Com ele próprio, eu já faço tirando as rebarbas. E só dou o acabamento final na faca. Vou tirar o excesso. Olha lá. Vou tirar o excesso aqui na faca. E eu vou botar com o meu bolo quase pronto pra decorar. Isso a Nodilar faz pra gente. Abre a pasta americana. E pras salgadeiras, abre as pastas dos salgados, as massas de salgado em si, tá? Fico muito feliz de saber que uma empresa brasileira tem esse intuito de nos ajudar. Claro, em casa, vocês vão dar um acabamento um pouco melhor. E eu vou botar com o meu bolo pronto, praticamente, pra finalizar a minha decoração. Olha lá. Ó, bonito. No caso, vocês vão fazer mais devagarzinho. Mas fica a dica. A Nodilar, a máquina que abre pasta americana. Um beijo pra vocês. Tchau, 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 tchau.